Fúria do vento, isso é que eu digo hoje. Tudo era alegria, a tristeza saía Onde Cristo chegava A goleia do dia, quando isso fugia Onde é esta água? Transformou a bem-vindo, ensinou o caminho Seu poder demonstrou Ele deu vida a Lázaro e a filha de Jairo Também ressuscitou a glória Ele acalmou A fúria do vento O mar não obedeceu Pois reconheceu A voz do Criador Ele chegou E aqui Ele está presente E não estamos perdidos E o poder vai cair Sobre toda essa gente Aleluia! 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 Ele acalmou Ele acalmou Ele acalmou A fúria do vento O mar não obedeceu O mar não obedeceu O mar não obedeceu Pois reconheceu A voz do Criador Ele acalmou Ele acalmou Ele acalmou Ele acalmou E aqui está presente E não estamos perdidos E o poder vai cair Sobre toda essa gente Amém